Bom, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Thiago Oliveira, sou corretor de imóveis e sou especialista aqui no bairro de Candeias. E por falar no bairro de Candeias, é exatamente aqui que hoje você vai conhecer junto comigo uma cobertura tipo duplex, com 345 m² de área útil, 4 suítes e muito mais. Ficou curioso? Quer saber mais? Então vem comigo. Bom, para início eu quero te mostrar essa sala. Uma sala ampla para dois ambientes super confortáveis e que vão te proporcionar infinitas possibilidades a depender do seu projeto arquitetônico. Aqui na sala também você conta com um lavabo, o que vai te dar bastante apoio na hora que você estiver recebendo aqui os seus convidados. Agora eu quero te mostrar a área íntima desse imóvel que tem uma surpresa guardada. Bom, como eu falei, você tem aqui quatro suítes, sendo que duas dessas suítes são suítes canadenses. O que são suítes canadenses? São suítes que dividem o mesmo banheiro. Deixa eu te mostrar como é que funciona isso. Aqui nós temos o acesso principal ao primeiro quarto, ao primeiro dormitório. Então você observa que é um dormitório amplo, já com armários fixos e aqui você tem o acesso ao banheiro. Só que esse banheiro tem duas portas, por isso o nome suíte canadense. E aqui você tem um balcão com cuba dupla e aqui você vai ter o box do vaso e o box do banho. E uma outra porta que leva ao outro dormitório, que diferente do primeiro, ao invés de armários, você tem aqui um pequeno closet, mas também tem entrada social. E a surpresa guardada para essas suítes é essa vista que você vai ter aqui de uma varanda privativa, simplesmente linda. Sabe que dá até vontade de ficar parado aqui contemplando essa vista, mas tem muito para te mostrar aí. Então vamos nessa. Agora eu vou te levar para conhecer a suíte do casal, que é um verdadeiro espetáculo. Isso porque essa é uma suíte master, que além de contar com um closet gigante, você vai ter um banheiro com hidro e uma varanda privativa. Então olha só o espaço que nós temos aqui nesse closet. É praticamente do tamanho de um dormitório. O único trabalho que vai ter aqui é o marido, porque ele vai ter que bancar muita roupa nova para a esposa poder encher esse closet. Brincadeiras à parte, vamos lá olhar o dormitório. O fato desse closet ser muito grande vai te dar muita mobilidade aqui na área do dormitório, porque já que aqui de fato só vai ficar a cama. Então você pode ter uma cama gigante aqui e não vai ter nenhum problema e nem comprometimento com a sua mobilidade. Aqui nós temos um banheiro muito grande. Como eu falei, você tem uma banheira de hidromassagem, tá? E o banheiro também bem espaçoso. Caso você não queira fazer uso da hidro, você pode retirá-la e fazer aqui um baita de um banheiro do jeito que você quiser. E agora deixa eu te levar para mostrar a joia da coroa da Sweet Master. Ela também tem uma varanda, só que é uma varanda privativa. Só o casal que tem acesso a ela. E como você pode notar, a vista também é deslumbrante, né? E agora vamos voltar para a sala, que tem um lance bem interessante que eu preciso mostrar para você. Como eu falei no início, essa é uma cobertura duplex, mas ela tem uma coisa diferente das coberturas convencionais. Ela tem um outro nível de sala, como você pode ver agora, que é como se fosse uma sobreloja, tá? E dessa outra sala, você consegue ter comunicação visual com o pavimento térreo e com o pavimento superior. Além de ter um janelão aqui de quase 3 metros e meio de altura, que vai te dar a possibilidade de ter essa paisagem e contemplar isso todos os dias. Detalhe interessante, a sala de estar, ela tem um pé direito duplo de praticamente 7 metros de altura, o que vai dar muita imponência a todos esses ambientes. Ainda no pavimento inferior, além de tudo que você acabou de ver, nós temos aqui uma ampla cozinha com dispensa e acesso privativo. Vem comigo conferir. Como você pode observar, as possibilidades aqui são infinitas. A cozinha é bem grande, você tem espaço para fazer o que você quiser. E além da própria cozinha, da dispensa e acesso privativo, você também tem uma escada que vai levar ao pavimento superior e sai exatamente na área de serviço que você vai conferir logo mais. Bom, e agora que você já conhece o pavimento inferior dessa bela cobertura, vou deixar aqui com a minha amiga Carol, que vai te apresentar tudo o que tem lá no pavimento superior. É contigo, Carol! Pois é, Thiago! Meu nome é Caroline Mariano, sou corretora de imóveis e vou mostrar para vocês a parte lá de cima dessa cobertura incrível. Logo aqui na entrada, você tem uma ampla sala que você pode deixar a sua imaginação como andar e fazer o que você quiser. Uma sala para receber seus amigos ou até uma wine room. Integrada a ela, você vai ter uma suíte plena e também uma área de lazer que conta com uma área gourmet, uma piscina privativa e até uma sauna. Ainda que no pavimento superior, você tem uma área de serviço que conta com uma lavanderia e uma dependência completa de entregada. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do que viu, mas eu não posso finalizar esse vídeo sem trazer uma informação super importante. Essa cobertura, ela tem 4 vagas de garagem. Mas como se isso não fosse suficiente, essas vagas são paralelas, uma ao lado da outra. Ou seja, 4 vagas livres. E isso é muito peculiar para esse tipo de imóvel aqui na nossa região. Eu espero que você tenha gostado do que viu. Um forte abraço, a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Tchau!